Durante a operação, a polícia encontrou no local mais de 200 tambores com capacidade de 240 litros cada, cheios com petróleo iluminante e mais de 22 mil litros de gasóleo. Aqui neste local, onde foram encontrados mais de 85 mil litros, compostos em mais de 450 bidons reservatórios para encherem bidons que eram depois dados a outro destino para comercialização. O local arrendado há dois meses pelo Sr. João Macuzula, segundo informações apuradas pela nossa equipa de reportagem, já foi usado por outras pessoas para comercialização de combustíveis. No mesmo local, a polícia encontrou vestígios de alguns produtos que supostamente eram usados para adulteração dos combustíveis. Isso quer dizer que muita gente compra produto não autêntico, daí a necessidade de terem alguma atenção por causa da manutenção das viaturas. Bem, dizer ainda que ao longo desta operação, a operação repor, os indivíduos, uma vez abordados pelos nossos especialistas do DIP e do DINFOP, ainda tentaram subornar com 300 mil quânsulas, mas não foi possível. Segundo o Sr. João Macuzula, as coisas não são bem assim, porque quando tomou conta da ocorrência, dirigiu-se imediatamente ao comando municipal da polícia para esclarecer os factos. Quando escutei, logo, logo chamaram toda a gente aí, eu saí da mutamba, cheguei até no comando. Eu sozinho que saí, saí na baixa, eu sozinho fui até no comando. E quanto é que vocês tentaram dar à polícia que vocês chamam de ajuda? A polícia não me pediu dinheiro, de facto. Eu pedi uma ajuda para ele. Estava com o meu dinheiro na pasta. Eu não corrompi a polícia. Quando não te tiram desse combustível? Estou vendo aqui. Os clientes andam a vir aqui, tiram, compram o bidão dele e deixam aqueles bidovaginhos. Quando põe motivações da venda do gasólio fora do circuito normal, justifica. Nas minhas bombas, quase quando vende, meto o gasólio lá, pode me fazer quase dois meses. Mas tinha recebido um cliente que tinha me comprado quase 20 tambores. Então, preferido, quase tinha já uns pessoas que estavam me comprando combustível, gasólio, e metiam aqueles bidões. Então, como se fosse, já não ia mais fazer só a bomba? Não, as bombas andam lá. A bomba tem. Mas, de facto, agora, quando meto o gasólio, pode me fazer dois meses. E aqui vende mais rápido? Aqui agora, quase com o petróleo, quando vende público, as mamãs, quando estão, podem vir e levar quase 4 bidões, 5 bidões. Quase o petróleo que me ajuda na parte mesmo de venda. Com o senhor João Macuzula, estão também sob custódia da polícia mais nove prestadores de serviço. Obrigado. 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 Obrigado.